Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo vai ser vídeo de rotina de todos os bebês reborn e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, ele vai ter parte 1, 2 e 3 né, manhã, tarde e noite, pode ser até de madrugada né, depende, não sei, mas eu vou precisar muito do leque de vocês, então já deixa muito like aqui embaixo se vocês querem a parte 2 e daí eu vou fazer a parte 2 quando chegar a 7 mil likes, é só todo mundo que estiver assistindo deixar o like aqui embaixo que não leva tempo nenhum, é só clicar na mãozinha que tá assim e daí vai chegar rapidinho no 7 mil e daí eu posto a parte 2, enfim gente, espero que vocês gostem e se inscreve no canal também se vocês ainda não foram inscritos e vamos pro vídeo. Eu tô aqui gente com o Tobias, eu começo gente amanhã dando banho nos pequenos porque, enfim, aproveitar que os grandes estão dormindo ainda, então eu dou banho nos pequenos e à tarde assim, mas quase de noite, eu dou banho nos grandes que eles se sujam demais durante o dia brincando, então eu acabo dando banho nos pequenos, aproveitando esse tempinho pra fazer isso com eles, enquanto os outros estão dormindo, daqui a pouco eu vou fazer o café da manhã dos grandes também, mas enfim, vou terminar de trocar ele aqui que ele já tomou o banho e já mostro os outros também pra vocês. Eu vou colocar nele esse bórezinho aqui de manga longa, esse macacãozinho aqui que eu mostrei direitinho no vídeo de comprinha que eu fiz com o Zion, que se vocês não viram vão lá ver que tá muito legal, gente, eu comprei muita coisa pra eles, então vão lá assistir, assiste até o final pra ver tudinho, foi o primeiro passeio do Zion, vou colocar essa meinha e as coisinhas ali pra pinchar o cabelo, etc. Bom, gente, agora eu tô com a coisinha aqui, ela acabou de tomar banho também, tá aqui embrulhadinha, eu vou colocar esse macacão aqui da Maju, que eu nunca coloquei, ó, talvez esse aqui um pouquinho grande, talvez, porque as perninhas dela é toda encolhidinha, tá vendo? Mas ela é muito gorduchinha, então talvez sim, olha a pança desse menino, pareceu muito gorda, gente. Bom, gente, eu vou fazer pra eles, pra eles comerem, esse brownie aqui, eu nunca fiz da marca Dona Benta, tinha feito um que era muito mais baratinho e que ficou uma delícia, então esse daqui eu espero ser tão bom quanto o outro e, enfim, aqui tá o modo de preparo, é só colocar o que tem aqui dentro com 4 colheres e meia de manteiga ou margarina e 3 ovos inteiros, tá ali os ovos, tá aqui a manteiga, a gente pegou leite porque a gente achou que iria leite, mas não vai. Então é só colocar isso aqui tudo junto e bater. Bom, já coloquei ele aqui na forma, gente, ficou muito baixinho, eu espero que dê tudo certo, mas, ó, fica bem denso, tanto é que nem desaparecem as marcas, bem denso. Agora vai pro forno e eu vou lá arrumar os bebezinhos e esperar os grandes acordarem pra comer. Olha que bonitinha, gente, ó, ela me deu uma maçãzinha, tá vendo? Ela mesmo tá segurando e tá tomando. Ó, que bonitinho, meu dejo. Ó, que bonitinho, meu dejo. Quem é a nenê-sinha mais estilosa da mamãe? Quem é a nenê-sinha mais estilosa da mamãe? É você, é você. É você, a nenê mais estilosa da mamãe. É você, sim, senhora. É você, sim, senhora. Ó, gente, ó, gente, não dá, não dá, não dá. E, bom, gente, os caçulas estão todos prontinhos aqui, ó, gente. Tá tudo o time dos nenenzinhos aqui, tudo o time completo, tá completo o time dos nenenzinhos. Faltou o item, que o item tá junto com o Zayn no quarto da minha mãe e eu já vou mostrar pra vocês. Mas olha que coisa mais linda, gente. Tô vi essa de roupinha nova. Já tá com esse macacãozinho aqui da Maju, que é muito lindo. Esse meu meninão aqui, gente, olha isso. Tá até de topete. Eu não aguento, vê se eu aguento isso. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá. Aí tem esse meu lolo, entendeu? Olha que coisa mais linda esse lolinho. Aí tem a Eleninha aqui também. Tá toda bonitinha. Aqui também tá a Isa dormindo com esse lação maravilhoso na cabeça. Aqui tá o Jordan também, com esse penteado top também, gente. Ai, que coisa mais linda. Aí aqui também tá a Eleninha, né? Eu não aguento, não aguento, não resisto, não venho, mas eu não resisto. E aqui no carrinho, porque não cabia mais na cama, tá a senhorita Luninha e a Mari, né, minha princesa? Agora, gente, pequenininho, vamos ficar aqui. Bom, eu vou mostrar o Zayn e o Ito ainda pra vocês. Mas eu vou lá ajeitar o café da manhã dos grandes, que eles devem estar pra acordar. Aqui tá o Zayn, né, meu filho? Ele fala que eu tô aqui no quadro da vovó, gente, porque a mamãe não apresentou eu ainda pro meu irmão velho, entendeu? A mamãe não apresentou eu ainda. Não apresentou, então eu tô aqui, quietinho, no quadro da vovó. E, gente, a mamãe vai me apresentar de tarde. Então, no próximo vídeo desse aqui, a mamãe vai apresentar eu pro meu irmão. Então já deixa muito like, que se bater sete likes, a mamãe faz a parte dois e me apresenta. Né, meu príncipe? Coisa mais linda, gente. E o Ito tá aqui, gente, ele tá fazendo aqui companhia pro Zayn. Porque, como eu falei, o Zayn não tá fazendo as raízes aqui desse quarto, enquanto o irmão mais velho não conhece, né? Então, enfim. Aí ele tá aqui fazendo companhia, né, meu filho? Uma pequenininha. Nem tem reação, né, gente? Mas, gente, aí depois eu vou mostrar pra gente. Ele tá aqui. Né, filho? Então, uma gracinha. Vão não aguenta ver uma touca, né, que coloca quando o dia tá mais frio. Mas, enfim, vou arrumar o café da manhã dos grandes agora. Bom, gente, o café da manhã deles tá aqui, posto, a meia hora. E eles não acordam de jeito nenhum. Ó, gente, tem o Ronnie que eu mostrei pra vocês. Tem bolacha, tem podinho, tem suco, tem bisnaguinha, tem mais bolacha. E não acordam, gente. Eu vou ter que ir lá acordar eles, porque eles têm condições. Ei, 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 ei. Ô, ô, crianças. Ô, seus dorminhocos. Gente, olha aqui. Onze horas da manhã e tá tudo dormindo. Bora acordando, bora acordando todo mundo. Bora, bora. Acorda, minha filha. Bora todo mundo acordar, bora. Acorda. Gente, eu já fiz o café da manhã deles, que vocês viram. Já é quase meio dia, entendeu? Se demorar mais um pouquinho, vai ter que almoçar e não vai poder tomar café da manhã. Ah, mamãe, deixa a gente dormir mais um pouquinho, por favor. Então, você não vai querer tomar o café da manhã, vai querer só almoçar, certo? Não, 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 não. Já levantei, já levantei. Pelo amor de Deus, eu não consigo acordar e já almoçar, não. É muito ruim. Então, bora levantando. Faz seus irmãos acordar e levantar, que eu vou estar esperando vocês lá na mesa. Vocês têm cinco minutos pra levantar e tá lá. Acorda, Gui. Vai logo. Acorda, acorda. A gente tem pouco tempo. Ok, me deixa dormir. Tá bom, vou lá comer tudo, só de... Ai, a gente já vai. A gente já vai. Pronto, mamãe, estamos aqui. Ai, que sono. Como assim sono, Maria Júlia? Vocês dormiram horrores. Meu Deus, finalmente levantaram, né? Suas coisinhas. O que tem de bom, mamãe? Eu fiz brownie pra vocês. Ai, mamãe, por que você não deixou a gente dormir mais um pouco? Vocês estão dormindo de meia-noite até as onze da manhã. Vocês dormiram por onze horas seguidas. Não tem do que vocês reclamar, não. Já tá cada um com o seu bolinho. Agora, vou colocar o suco pra vocês. Eu vou querer todinho. Tá bom, filho. Toma. 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 O que é isso? Mamãe, hoje eu sonhei que uma barata tinha atacado a sua filha Igual aquela ali que tá subindo na mesa Barata, onde? Enganei o bobo, na casca do ovo, roubei o seu bobo Meu bolo idiota Meu bolo idiota Idiota Sofie